Eu queria entender qual é a particularidade do Reino Unido, porque não é o Tesouro... Quem faz quantitative tightening ou easing é o Banco Central com autorização do Tesouro, é igual nos Estados Unidos. Não, mas no Brasil... O Brasil não é, né? Não, mas o que acontece no Brasil? No Brasil o Tesouro fala, a dívida é minha, então eu que vou fazer a política e o Banco Central zero caixa dos bancos. Porque o que ele alega? Se a dívida é minha, então é comigo que você tem a dor de cabeça. E não com o BC. Então eu dou liquidez na sua dívida, na minha dívida contigo. Então se você está precisando saída, eu faço um leilão público, porque o problema não está no BC, o problema não está na política monetária. O problema está que meu título está sem liquidez. E eu acho que faz muito sentido essa tática brasileira. Tanto é que o leilão é do Tesouro, feito de recompra pelo Tesouro. E geralmente tem uma parceria do BC, o BC faz o leilão em seguida para equilibrar o caixa da operação. Mas a operação é toda feita pelo Tesouro. Eu não entendo porque no Reino Unido é feito pelo BC, mas ok. Eu manteria essa pequena recompra ainda há um tempo, abaixaria isso de 10 para 2, 3 bilhões para tentar equilibrar a curva, para poder tentar assustar menos esse mercado. Só que não vai fazer, ele já falou lá atrás. Ele para agora, né? Oi? Ele vai parar agora. Ele já no dia 15, 20 de setembro, já tinha avisado. Então, entre 28 de setembro e 14 de outubro. Essa semana ele dobrou, desde segunda-feira está 10 bilhões de libras e fala que acaba se estupendo agora. O problema todo dá um exemplo bem prático, que fica muito fácil de entender. Você pega e leva seu filho na loja de doce e deixa ele comprar o que ele quiser. No começo é super legal, ele fica feliz, você vai ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo e tudo mais. Só que aí seu filho fica pré-diabético, obeso, e você fala assim, olha, daqui para frente é só um doce. Ele vai continuar comendo doce todo dia e ele vai continuar pré-diabético. O mercado está assim, o mercado ficou viciado em dinheiro fácil e dinheiro barato. Se o BC fica dando saída toda hora, não vai ter jeito. Então, ou, infelizmente, o cara do Morgan Stanley, há uns meses atrás, escreveu um repórter, o Mike Wilson, que é o cara que mais acertou essa crise até agora, ele escreveu um repórter sensacional, onde ele falava, é melhor arrancar o band-aid de uma vez e sentir dor, do que ficar evitando de pôr o metiolate nessa ferida, porque não vai curar. Ou os bancos centrais, eles estancam esse, sinto muito, vai doer, vai perder dinheiro, vai ter o que vai quebrar, só que a gente consegue retomar mais rápido. Por que eu sei que a gente consegue retomar mais rápido? Tecnologia, custo de produção, o mundo já se provou que o mundo funcionando em pleno vapor é deflacionário até. Aqui a economia americana era deflacionária, com pleno emprego e tudo mais. Olha 2019, só tem que achar agora um equilíbrio de política monetária, porque a gente vai ter inflação. A gente está vendo os países trazerem as produções de volta para casa. Não adianta pensar que um iPad produzido no Texas vai custar igual o iPad produzido na China, não vai. Então a gente tem que achar esse equilíbrio agora. Tem que parar de dar doce para a criança, porque você vai viver com um filho pré-diabético ou diabético a vida inteira. Você viciou ele nisso. Como que você cura o vício? Algum choque. Tem que dar o choque. Quando uma autoridade monetária precisa vir a público e dar o esporro que o presidente do Banco Central inglês, o Bailey, eu não sei se ele é presidente, secretário do Banco Central, ele deu na terça-feira avisando, ou vocês zeram com o que a gente está fazendo, ou vocês vão se dar mal, é porque é que nem você falar para o seu filho, ou você para ou você vai cair daí, moleque, aí você espera ele cair. Entendeu? Não tem como. Chega. Está na hora de acabar. Eu falei isso outro dia. Tem muita gente que fica louca, mas a gente chegou num ponto que figurinha de macaco digital estava ganhando bilhão. O dinheiro não aceita desaforo. Tem que baixar a bola. A figurinha de macaco digital pode ser o máximo, a coisa mais legal do mundo, mas ela não pode valer um bilhão agora. Ela pode valer lá na frente. Agora não dá para ela valer um bilhão. Todo mundo sabe, já escutou de algum membro da família, alguma pessoa mais velha, porque no final eles estavam sempre certos. dinheiro não aceita desaforo e a gente vende anos de desaforo em cima do dinheiro. A conta chegou e a gente precisa resolver isso logo. Logo. Porque quanto mais demorar, esses contagotos, faz só 2 bi, fica aí mais 6 meses, só vai empurrando o problema com a barriga. E aí, o meteorote vai arder mais. E aí, o meteorote vai arder mais.